E agora o comentário de José de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a CPI mista da JBS Friboi. Instalou-se no Congresso uma comissão inútil e suspeita. É inútil porque se dispõe a forçar portas já arrombadas. É suspeita porque destina-se a livrar a cara de um presidente enrolado, seus cúmplices e aliados. O relator da comissão é o deputado Carlos Marum, ex-devoto de Eduardo Cunha, hoje membro da Infantaria Legislativa de Michel Temer. O presidente é o senador Ataídes de Oliveira, tucano como Aécio Neves. O nome da nova comissão é Farsa, mas todo mundo chama de CPI da JBS. Quem não quiser fazer papel de bobo deve prestar atenção no detalhe. A Farsa tem o apoio integral do Palácio do Planalto. Ataídes, o presidente da comissão, esteve com Temer no final de semana. Marum, o relator, tem acesso irrestrito à maçaneta do gabinete presidencial. Há inquéritos abertos contra a JBS. A delação do grupo encrencou gente graúda e encurralou Michel Temer. Os inquéritos não dependem de CPI para dar frutos. A delação, problemática, será higienizada pelo Supremo Tribunal Federal. O teatro da CPI visa outras coisas. Poupar investigados, se vingar de investigadores e avacalhar com o Instituto da Colaboração Premiada. A sorte é que chamar de CPI uma farsa não fará da farsa uma CPI. Boa noite.